Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Luciano Nunes e eu sou o cara da informática. Hoje eu vim falar com vocês sobre internet banda larga. Você sabe o que é internet banda larga? E você sabe o que é download ou o que é upload? É isso que você vai aprender hoje. Então fique aí porque vai começar a aulinha. Pelas definições que a gente encontra técnicas, a internet banda larga é uma internet que possui o download de 2 megabytes. Isso aí significa o quê? Download é quando você está baixando arquivos da internet. Upload é quando você está enviando arquivos para a internet. Então quando você envia um e-mail, você está fazendo upload de arquivos. Quando você está vendo vídeos no YouTube, você está fazendo download de vídeos. Ficou firme isso aí na cabeça? Então a internet banda larga com 2 megabytes, ela iria te proporcionar um acesso muito mais rápido. Porém, nós temos aqui em São Paulo duas operadoras que trabalham da seguinte forma. Eles te vendem um pacote de 20 megabytes de download, só que para fazer o upload, eles te dão somente 10% disso, que é 2 megabytes. Então você recebe em 20 e envia em 2. A Live Team, que é a terceira operadora que tem aqui em São Paulo, ela tem um pacote um pouquinho diferente. São 35 megabytes de download e 35 megabytes de upload. O que isso significa? Significa que quando você estiver falando com um site, falando, transmitindo arquivos de um para o outro, ele vai responder na mesma velocidade que você está falando com ele. Com isso você consegue receber e enviar na mesma velocidade a sua internet para navegar, para assistir vídeos, para jogar, ficar muito mais rápido. E você pode medir também a internet da sua conexão hoje utilizando o site speedtest.net. Esse link está aqui na descrição do vídeo. E se você curtiu essa dica, se inscreva, deixe seu like e na próxima semana a gente tem mais notícias de informática para você. Um abraço, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí